Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Madeline Gini e hoje eu vou falar sobre algumas vantagens aí de se namorar com novinhos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que o deles é um método respeito onde você vai ter dicas incríveis para conquistar o boy da sua vida. Recentemente, a Tata Werneck foi muito criticada por estar namorando um novinho. Eu acho isso uma grande bobagem, né? Primeiro porque mostra um preconceito aí. Quando a gente vê um homem mais velho com uma mulher mais nova, ninguém fala nada, mas quando é ao contrário, as pessoas ficam falando. Então, homens e mulheres têm o mesmo direito de ser feliz, o mesmo direito de sair com quem eles quiserem. E existem muitas vantagens em estar com novinhos. E é sobre essas vantagens que vai ser este vídeo. Primeiro, a energia, né? É inegável a energia da juventude, né? Eles são muito mais energéticos. Topam tudo, né? Eles falam, vamos, eles vão. É uma alegria, é aquela beleza da juventude. É muito bom porque quando você está com um homem bem mais novo que você, você se sente mais nova também, sabe? É como se você entrasse ali na vibe do novinho. É muito legal isso. A segunda vantagem está ligada ao aprendizado, né? São pessoas inexperientes e que têm muita vontade de aprender. Então vai ser um bom percurso aí, vocês aprenderem, conhecerem coisas novas juntos. A terceira vantagem é que eles fazem você sentir uma rainha, né? Geralmente o homem mais novo tem um vislumbre, assim, com mulheres mais velhas, assim. Eles veem, tipo, como se fosse uma coisa muito bacana. Nossa, conquistei uma mulher mais velha, sabe? Então eles tratam muito bem. A próxima vantagem é que não rola muito preconceito. E essa nova geração tende a ser menos preconceituosa, sabe? Então vê muita coisa, assim, com uma naturalidade maior. Às vezes a gente mesmo se coloca a gente pra baixo, acha que a gente tá velha e que não pode fazer certas coisas. Mas isso, gente, não impede a gente de fazer as coisas que a gente quer. A idade, ela não deve ser aí um limitador pra nada. Pelo contrário, quanto mais idade, mais experiência você tem, mais coisas você pode fazer. É isso que a gente tem que pensar. A próxima vantagem é que a juventude, ela é contagiosa, né? Quando você sai com uma pessoa mais nova, você acaba fazendo os rolês dele, você conhece gente nova, você faz coisas, assim, que te deixam mais vivas, sabe? Isso é muito bacana. A próxima vantagem é que tudo é mais leve, sabe? Quando vocês têm 20 e poucos anos, não tem tantos problemas, você leva a vida com menos seriedade. E isso vai te dar um tempo de qualidade maior com esse boy, sabe? De ver a vida, assim, de uma forma menos complicada, com uma leveza que a vida exige. Que a gente, com o tempo, com as coisas, né, as complicações da vida, cobranças, boletos, a gente vai entrando num mar, assim, de... Uma angústia danada, é isso... E a gente para de viver o que a vida tem de melhor, sabe? De ver o pôr do sol, de... sabe? Ver as coisas simples da vida. E com uma pessoa jovem, às vezes, você tem isso e é muito bom. E a última vantagem é que você vai ter bem menos DRs. Geralmente pessoas novas são pessoas que têm menos crises existenciais, menos ciúmes, sabe? É como eu falei, vivem a vida de uma forma mais leve. E vocês de casa, me conte aqui embaixo, nos comentários, alguma vantagem que você acha em se namorar um novinho, se você já namorou um novinho, enfim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. É apenas um clique e você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu sempre deixo todos os links aqui na inbox de informação. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, eu tenho certeza que elas vão curtir todo o conteúdo que eu faço aqui com muito carinho. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!